All I need is you to get through all these horrid times All I need is you, darling you're asleep for sunrise All I need is you, your hand against my skin All I need is you to breathe me in Olá pessoal, eu sou a cantora Chantel Nunes de Toronto, Canadá. Que horas são? Gente, uma hora da tarde vai começar o programa MegaFest E para comandar essa festa com vocês irá tentação E eu mesmo, chegamos Brasil! A partir de agora, nossa festa está garantida com muita música, com convidados especiais Vai lá, vai lá, desfila que os marmanjos estão batando, desfila com o forró Ela também está fazendo sucesso, né? Integrante do grupo Banana Split e a assistente do MegaFest, o El Dalira Tu pode me evitar, pode me bloquear Elas também estão fazendo sucesso, se passa nos shows É clipe, há tanta gente contratando essas meninas E elas vão, olha aí, vamos lá, vai lá, dançam É as dançarinas mais solicitadas do Brasil, viu? É, e os nossos convidados do Banco da Fama, quem será que vem hoje? Ela é influencer, está nos grandes eventos de São Paulo É a Resina Martins Pode entrar, Resina Em 300 Ela também está fazendo o maior sucesso Ela está sendo reconhecida até no supermercado É a Maria Elma Maria Elma Pode entrar, Maria Elma Boa tarde, seja bem-vindo ao Banco da Fama Ele é apresentador, é descobridor de talentos Sempre conto com ele lá pelo SBT, no Telestom Ele está onde o povo está, ele é um sucesso em todo o Brasil Gregorin Marshall Pode entrar, Gregorin Oi Boa tarde, Gregorin Boa tarde, Silveira Seja bem-vindo sempre, garoto Obrigado, obrigado Ele é um dos palhaços mais coloridos e mais alegres do Brasil Onde ele vai, a criançada se encanta, gente Ele é um sucesso, é um show de colorido É o Tio Batatinha Pode entrar Seja bem-vindo, garoto Boa tarde Boa tarde, Tio Batatinha E a nossa festa está garantida a partir de agora Tira o safado do meio Vamos se divertir muito nessa tarde de domingo Com o Irã, as dançarinas, assistentes Nossos convidados do Banco da Fama E também nossos convidados E a companhia de vocês, lógico, é importante demais, né, Zezio? É verdade É demais E já começa bem Vamos começar essa festa Com muita alegria Eles cantam muito Demais Eles dançam Eles pulam São animados Eles fazem o pessoal em casa dançar Então vem aí Nando, Sampaio e Mateus Podem entrar, garotos Takaki Takaki, arrebenta aqui a sucesso Programa MegaFest Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Essa morena pra mim é número Short curtinho Short curtinho E o bumbum empinado Me deixou apaixonado É demais Essa mulher Quando ela chega E começa a dançar A galera abre a roda Pra ver ela Requebrar Ela dançando E olhando Só pra mim Eu lá em cima do palco Começo a cantar assim Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dança, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número Sucesso Sucesso Brasil Programa Megafest Essa morena quando chega no salão Dispara meu coração Que pedaço de mulher Short curtinho E o bumbum empinado Me deixou apaixonado É demais essa mulher Quando ela chega E começa a dançar A galera abre a roda Pra ver ela requebrar Ela dançando E olhando só pra mim Eu lá em cima do palco Começo a cantar assim Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Enlouquece qualquer um Dance, dance, balance Vai mexendo o bumbum Essa morena Pra mim é número um As melhores e os melhores passam por aqui Recebendo os aplausos De casa dançando Brasil Olá, oi Nando, Sampaio e Matheus Uma semana você me liga Você me chama Você convida Mas dá um tempo Meu coração Saia sozinha Não traga o seu irmão Se ela não for Ela me segue Na maior bronca Chega de leve De me jovem Aí já era Segura fera Não é brincadeira Mamá, mamá Mamá, mamá Maria Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Lá pelas nove Eu passo o lar Naquele lance Pra te pegar Tô numa que te azar a gatinha O sol tá quente A praia tá cheinha Ela não deixa Eu saia assim Manda a vizinha Atrás de mim Teriga mesmo Pintar na transa Lembrando a hora Do rango tá na mesa Mamá, mamá Mamá Maria Mamá, mamá Mamá Maria Mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Agora, vamos lá Oi Sucesso Sucesso Até que a mamá É boa gente Mas não se toca E não vai fundo Diz-me esse papo De chegar junto Não tem respeito É coisa do outro mundo Mamá, mamá Mamá Maria Mamá, mamá Mamá Maria Mamá 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 Maria Mamá 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 arrebentando sempre, né, menino? Como sempre. Isso aí, Irã, prazer estar com vocês aqui. A Wedna, né, que a gente sempre se encontra, né? O Hélida. O Hélida. Nosso parceiro, o Zildo Nascimento, né? Obrigado, Carinho, Irã, obrigado a Eunice também, Adriana, todos presentes, dançarinas também. Meninos, quero agradecer vocês pela presença, desejar muito mais sucesso e eu gostaria de entregar a vocês a nossa homenagem Melhores de 2023 aqui do MegaFest, né, Paulinho DJ? Gratidão, Irã. O nome do Sampaio e o Matheus, nesse momento, sendo reconhecido aqui no palco do MegaFest. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gente. Gratidão, Irã, te presta esse troféu pro Cleve Almeida, pra Ivana. Cleve Almeida? Cleve Almeida, pra Ivana e todo o nosso fã-clube Amor Infinito. Olha! Pra vocês, gente, um gostarinho. Obrigado, Irã. E tá aqui os contatos passando, hein? Tá aqui os contatos. Sejam bem-vindos sempre, viu? Obrigado, Irã. Mais aplausos para Nando Sampaio e Matheus. É isso aí. Obrigado, querido. Sucesso. Ele é considerado o cantor da Janaína. Aquela cachaça. Ele veio? Aquela cachaça. Lógico, ele tem que vir. Ele é um sucesso. Baixinho canta e dança, hein? Eu sei porque ele vem aqui, ele alegra. Demais. Vem aí, Zildo Nascimento. Olá! Aê, garoto! Ele veio! Mega Fé. E aí, moço? Acredita, garoto. Sucesso! E aí, galera! Zildo Nascimento, arrochando com você, Marciana! Lançamento Brasil! Estou amando uma mulher, ela é comprometida. Tenho medo de alguém descobrir que ela é o grande amor da minha vida. Se ela quiser, a gente pode fugir, fugir pra bem longe, bem longe daqui. Nosso amor é forte, esse eu posso sentir. Não dá pra esconder, a gente tem que assumir. Marciana, deixa esse cara e vem morar comigo, porque a gente se ama. Marciana, eu prometo te fazer feliz, vem fazer amor comigo na minha cama. Marciana, deixa esse cara e vem morar comigo, porque a gente se ama. Marciana, Marciana, eu prometo te fazer feliz, vem fazer amor comigo na minha cama. Estou amando uma mulher, ela é comprometida. Tenho medo de alguém descobrir que ela é o grande amor da minha vida. Se ela quiser, a gente pode fugir, fugir pra bem longe, bem longe daqui. Nosso amor é forte, isso eu posso sentir. Não dá pra esconder, não dá pra esconder, a gente tem que assumir. Marciana, deixa esse cara e vem morar comigo, porque a gente se ama. Marciana, eu prometo te fazer feliz, vem fazer amor comigo na minha cama. Marciana, deixa esse cara e vem morar comigo, porque a gente se ama. Marciana, eu prometo te fazer feliz, vem fazer amor comigo na minha cama. Marciana, deixa esse cara e vem morar comigo, porque a gente se ama. Marciana, eu prometo te fazer feliz, vem fazer amor comigo na minha cama. É o lançamento, Brasil! As melhores filmes, Vim do Nascimento! Mais um sucesso! Vai lá! Quero ver, vai! Vim do Nascimento! Vamos brincar! Solta o Vim do Nascimento! Vamos, Vim do Nascimento! Vamos, Vim do Nascimento! Vamos, Vim do Nascimento! Vim do Nascimento! Vim aqui, novinha, dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vim aqui, novinha, mostrar como é que faz, mas dança com jeitinho pra não matar o papai. Vim aqui, novinha, dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vim aqui, novinha, sentir minha versão, vem rebolar gostoso no som do meu paredão. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada, todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada, todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Vem aqui, novinha, dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui, novinha, mostrar como é que faz, mas dança com jeitinho pra não matar o papai. Vem aqui, novinha, dançar no sobe e desce, rebolando o bumbum na dança da piriguete. Vem aqui, novinha, sentir minha pressão, vem rebolando o bumbum na dança da piriguete. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada, todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Você é linda e gostosa, tem um corpo estrutural. Quando chega na balada, todo homem passa mal. Vou pegar essa novinha, passear no meu carrão, levar ela pro motel, conquistar seu coração. Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha mostrar como é que faz Mas dança com jeitinho pra não matar o papai Vem aqui novinha dançar no sobe e desce Rebolando o bumbum na dança da piriguete Vem aqui novinha sentir minha pressão Vem rebolar gostoso no som do meu paredão Ele estourou com a música da Janaína, da cachaça Janaína E agora tá vindo com mais esses sucessos Que com certeza vão estar na boca do povo Então Gil do Nascimento, gostaria de entregar as suas mãos Entregar as suas mãos o troféu Milhores, melhores de dois de nove Gil do Nascimento Obrigado, obrigado, obrigado Ele merece Ele merece Eu não gostei não, sabia? Eu achei, não achei bom Eu achei mais que bom Eu achei excelente e ótimo pra vocês Você viu? Eu tava de olho nas meninas, você viu aí? Eu vi Você tava querendo essa palha do rio Você tava de olho na dança da piriguete É isso, tipo a tatinha Então eu quero agradecer muito a vocês Eu não sei se... Ei, ei É... Agradecer a Deus, hein? Primeiro bem Graças a Deus Mais um... Mais uma lembrancinha das boas em casa Isso... Ó... É como eu te falei uma vez, hein? A cada porquinha que vocês estão No canal do Gil do Nascimento Em qualquer plataforma digital Qualquer uma Entendeu? Spotify Qualquer uma, qualquer uma Qualquer um YouTube Então eu quero agradecer a todos vocês Que me dá essa força, né? E você viu o lançamento do Marciana? Lindo, 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 lindo demais Eu vi com oito faixas Tá na... Top E tá nas plataformas digitais também Sabe o que? Eu gostei muito também Do arranjo A pegada Quem fez esses arranjos? Nossa, você sabe Ah... Ei, conhece Eu sei o que é Cauchinho do Forró Olha, te mandou um abraço Sério? Opa Ô meu querido abraço Cauchinho do Forró Ele conhece Abraço pra você também Obrigado, obrigado Então graças a Deus Mais um Um abraço pra todos vocês Que curtem aqui o MegaFest, galera Obrigado, 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 obrigado Obrigado, Gil do Nascimento Em todas as plataformas digitais, galera Sucesso, garoto Qualquer uma Lembra que eu falava Até aquela de se diga Obrigado, obrigado Obrigado, sucesso, Gil Vai com Deus, Gil Tchau, Gil Obrigado, obrigado, Greg Gil do Nascimento é incrível Gil do Nascimento Ele é terrível No palco arrebenta Vem aí o cantor, compositor Zé Mourão Ele veio Para o Zé Mourão Para o Zé Mourão Para o Zé Mourão Para o Zé Mourão Isso é o Zé Mourão Apaixonado e apaixonando os corações Brasil Perdoa por eu ter te escolhido Pra sempre, pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto Eu mal te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei, acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Isso é Zé Mourão mais uma vez Apaixonado e apaixonando os corações Marilão Tentatão Eu te solto Eu mal te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos Sei, acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar O mundo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã Talvez O tempo coloca tudo no seu lugar O tempo coloca tudo no seu lugar O tempo coloca tudo no seu lugar Vamos lá com o Zé Mourão Se encontra Eu sei que eu devia resistir É que quando você chega eu sofra sim Pra sua proposta indecente eu digo sim Eu digo sim Me usa e mata o seu desejo Eu deixo Eu deixo Me usa e me dá desprezo Eu deixo Eu deixo Me usa e mata o seu desejo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Me usa e me dá desprezo Eu deixo Eu deixo Essa é pra se apaixonar Com o Zé Mourão Já faz um tempo que não tem mais compromisso Mas quando bate a saudade A gente se encontra Eu sei que eu devia resistir É que quando você chega eu sofra sim A sua proposta é indecente Eu digo sim Eu digo sim Me usa e mata o seu desejo Eu deixo Eu deixo Me usa e me dá desprezo Eu deixo Eu deixo Me usa e mata o seu desejo Eu deixo Eu deixo Me usa e me dá desprezo Eu deixo Eu deixo Eu deixo, eu deixo Eu deixo, eu deixo Né Mourão, Né Mourão do programa Megapest Ô Zé, você sabe que eu tô tão romântico E essa música me deixou mais romântico ainda Você sabe que se a árvore de Natal piscar pra mim, eu agarro ela Eu deixo, eu deixo Essa é lançamento, tá? É lançamento É, Paulinha, é lançamento Zé Mourão, que saudade Lançamento Depois que eu voltei a cantar Toda vez que a gente grava uma música nova A gente tem lançado aqui no seu programa Pois é, e eu sou privilegiado Porque o Megapest agradece A família Megapest tem você como um grande Porque você é Você é um grande talento E essa casa é a sua, meu amigo E você tem que voltar a apresentar, viu? Porque você é um grande cantor Tem alguns projetos pra esse ano aí, né? É De 2024 É que às vezes as atividades, né? A gente sonha muito quando vem lá do Nordeste E as coisas, felizmente, vão acontecendo Aos poucos, né? Aos poucos, né? E a gente vai encaixando, né? Uma coisa de cada vez, né? Faltou ainda fazer uma live de Natal Ah, é verdade É Zé Mourão e convidados Zé Mourão e amigos Vamos fazer, vamos fazer isso Pois é, conte comigo, viu? Vamos fazer Tá bom? Tá bom Zé Mourão nas redes sociais Sigam ele Entrem no canal Zé Mourão aí Zé Mourão oficial no YouTube TikTok, Instagram Kawaii também É, Zé Mourão é sucesso Spotify E agora? E agora? Será, será se ele é do Piauí? Será se ele é do Maranhão? Zé Mourão, onde você nasceu? Maranhão, eu sou... Errou, Papai Noel Ganhei, ganhei Ganhei Zé Mourão, obrigado por ter vindo Eu que agradeço Feliz Natal Obrigado Próspero ano novo E eu gostaria de chamar as dançarinas aqui Pra gente fazer uma foto Vem cá, meninas Vem cá, Papai Noel Vem você também Vem, meninas Reconhece o seu talento Receba então o troféu Milhores de 2023 Obrigado Eis aí Lindo, viu? Obrigado Obrigado Bom, ela é talentosa também Ela tem uma simpatia Eu acho que é porque assim A temperatura, sabe? Lá em cima é máxima Vem aí Uma das maiores cantoras do meu Brasil Selma Rios Eita, figurino bonito Programa MegaFest Arrebenta Evidências Sucesso É o MegaFest invadindo o Brasil Com grandes talentos Do Rio de Janeiro Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Selma Rios Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entendo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que eu não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Essa é a Selma Rios Brasil Diretamente do Rio de Janeiro Para o Brasil e o mundo Através do Mega Fest Canta que meu povo gosta Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Meu Brasil canta E nessa loucura De dizer que eu não te quero Vou negar das aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Aqui só tem sucesso Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Não há mulher que resista A um homem gostoso Como ele é Safado, manhoso Todo carinhoso Que envolve a mulher Quando a gente faz amor Me beija todinho Até a ponta do pé Eu faço tudo com ele Ele faz comigo o que ele quiser Salma Rios, Brasil Eu faço tudo com ele Ele faz comigo o que ele quiser Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Ele me deixa louca Beija minha boca E o carinho não para Sabe que eu gosto do seu jeito safado Que amar desse jeito é minha tara Ele me deixa louca Beija minha boca E o carinho não para Sabe que eu gosto do seu jeito safado Amar desse jeito é minha cara Sucesso 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 O que é o meu MegaFest Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Comigo aconteceu Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Não há mulher que resista A um homem gostoso Como ele é Safado, manhoso Todo carinhoso Que envolve a mulher Quando a gente faz amor Me beija todinha Até a ponta do pé Eu faço tudo com ele Ele faz comigo O que ele quiser Eu faço tudo com ele Ele faz comigo O que ele quiser Temperatura máxima Comigo acontecer Quando aquele homem encostou O seu corpo quente no meu Temperatura máxima Comigo aconteceu Bem, eu quero agradecer A esse casal maravilhoso A nossa produtora linda, maravilhosa Gente boa demais A Ionice E o meu apresentador Tudo, tudo comunica Tudo de bom Esse é pra você Opa Com muito carinho Todo carinho do mundo É nosso Eu devo a vocês Devo a vocês Amigos, fãs, família Muito obrigada Eu devo tudo a vocês Tá bom? Essa é uma conquista nossa Obrigada, Irã Mais uma vez Amanhã É feijoada Amanhã é live É show, é live Vai ser bom Daqui a pouco Obrigada, gente Obrigado Obrigado Obrigada Eu vim na tela Você É É isso aí, gente A festa continua aqui No MegaFest Para todo o Brasil E o mundo Obrigado A rede NGT de televisão Obrigado A NET Obrigado A Claro E muito obrigado A Vivo Por transmitir A nossa festa Ao mundo Vem mais convidado Do Rio de Janeiro Pela caravana Do Perfil Soul Vem aí Paulo José Paulo Chegou a hora, garoto Pode entrar Seja bem-vindo Eita, samba gostoso Eu andava no campo atrás E o seu crédito Nunca estava sozinho Eu andava no campo atrás E o seu crédito Nunca estava sozinho Eu tinha o meu sonho De ser jogador Hoje eu tenho orgulho Do que eu sou Hoje eu tenho orgulho Do que eu sou Agradeço a Deus Por esse tal Que me deu Agradeço a Deus Por esse tal Que me deu Pra chegar onde cheguei Eu tive Que ralar Pra chegar onde cheguei Eu tive Que ralar Fui educado Com muita simplicidade Tudo que eu sei Como eu sei Fizeram parte Fui educado Com muita simplicidade Tudo que eu sou Veio a meus pais Quem me ensinaram Hoje eu sou profissional Agora posso falar Agradeço a Deus E ao meus pais Quem me ensinaram Agradeço a Deus E ao meus pais Quem me ensinaram Sucesso 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 Brasil Desde pequenininho Eu conheço O Joãozinho Desde pequenininho Eu conheço O Joãozinho Eu andava No copo a tarde Seu caio nunca Estava sozinho Eu tive um sonho Eu tive um sonho De ser jogador Hoje eu tenho orgulho Do que eu sou Hoje eu tenho orgulho Tudo que eu tenho orgulho Meus pais De zero parte Fui educado Com muita simplicidade Tudo que eu sou Veio a meus pais Quem me ensinaram Hoje eu sou profissional Agora posso falar Agradeço a Deus E ao meus pais Quem me ensinaram Agradeço a Deus E ao meus pais Quem me ensinaram Aqui só tem sucesso Alô Brasil Vamos usar Uhul Parei no bar Pra tomar uma cerveja Chegaram mais amigos E pagaram mais cerveja A hora passava E em casa não chegava Minha mulher preocupada Olhava pro relógio Pegava o celular E me ligava Já é de madrugada E em casa Você não chegava Arrumei a sua mala Deixei do lado de fora Ah, se não dá Você vai ter Que ir embora Mas isso dá motivo Pra você Mandar embora E me deixar Do lado de fora Só parei com meus amigos Pra tomar Uma cerveja Parei no bar Pra tomar uma cerveja Chegaram mais amigos Chegaram mais amigos E pagaram mais cerveja A hora passava E em casa não chegava Minha mulher preocupada Olhava pro relógio Pegava o celular E me ligava Já é de madrugada E em casa Você não chegava Arrumei a sua mala Deixei do lado de fora Ah, se não dá Ah, se não dá Você vai ter Que ir embora Quanta cerveja Não acabava Ele não deixava Embora Só pediu a saideira Que todos nós Bebemos A noite inteira Ae, garoto Paulo José PJ PJ E PJ Prazer te receber Aqui no nosso programa Mais uma vez Segunda vez Né PJ Segunda vez Um prazer imenso Estar aqui Nesse programa Maravilhoso Eita NGT 12.1 Irã Tentação E o co-aprendador Clarice Santo Do Rio de Janeiro Perdi o show É isso daí E os meus amigos Estão aqui Estão aqui Juntos aqui Quero mandar um abraço Um carinho grande Para vocês Essa situação imensa É isso daí PJ A gente tem aqui Uma homenagem Para você Melhores do ano Obrigado Ó Vamos fazer a foto Vamos lá Isso aqui eu quero agradecer Aqui ó É isso aí Sucesso garoto Que Deus abençoe Viu Valeu Obrigado aí Tá Vamos mandar um parabéns Aqui pro meu netinho Que foi campeão ontem Pelo time Miguel Miguel E Cão Davi E Bruno Também Bruno Obrigado aí Sucesso PJ Obrigado Já com Deus É gente É a festa É a alegria É o Mega Fest A pimenta das tardes De domingo Vem mais uma convidada Diretamente do Rio de Janeiro Vem aí Já de vitória Pode entrar Seja bem-vinda Programa Mega Fest Já nem me lembro mais Quanto tempo sem você Tudo ficou pra trás Espero um novo amanhecer Só quero ser feliz Vou tentando esquecer Aquele louco amor Que o ciúme fez morrer Foram tantos sonhos Que se tornaram irreais E aqueles nossos planos Hoje sou tão banais Eu não acreditava Eu vou deixar de procurar Toda felicidade Desta vida Desilusão Que a gente vai vivendo Todo dia por sonhar Por mais que eu me machuque Eu não me canso de tentar Fazer meu coração Bater feliz Bater feliz Não acreditava Não acreditava Que isso fosse acontecer Mas nessa vida Mas nessa vida A gente só aprende De se sofrer Desilusão Desilusão Pois flores no caminho São difíceis de encontrar Mas nem com mil espinhos Eu vou deixar de procurar Toda felicidade Toda felicidade Toda felicidade Desta vida Desilusão Que a gente vai vivendo Todo dia por sonhar Por mais que eu me machuque Por mais que eu me machuque Eu não me canso de tentar Fazer meu coração Fazer meu coração Bater feliz Desilusão Pois flores no caminho São difíceis de encontrar Mas nem com mil espinhos Eu vou deixar de procurar Toda felicidade Desta vida Aqui só tem sucesso Quero seus olhos Quero sentir Seu calor Do seu corpo Aqui Manhãs e noites Sem fim A minha vida É você Vem me dizer Como vai ser Uma aventura Ou paixão Do seu jeito E do meu Uma noite escura De prazer Quero viver Hora de amor Até o sol nascer Outra noite escura Com prazer Amor outra vez Acordar com você Olhar pra você Olhar pra você Quero seus olhos Quero seus olhos Noites sem fim Noites sem fim Do meu E do meu Uma noite escura Com prazer Com prazer Amor outra vez Amor outra vez Copacabana 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 a honra é minha estar aqui, quero desejar a melhor noite a todos quero agradecer minha família, minha mãezinha de 100 anos, completou dia 12 de outubro olha, 100 anos a Clarice Santos e Manoel Martins por essa oportunidade ao meu produtor e diretor Celso Santana e a minha apoiadora de beleza, Andréa Martins que é do Salão Anatô na rua Barão de Ipanema 32 em Copacabana olha que top, é isso daí gente já de hoje nos presenteando com o seu talento sua voz, seu brilho, a sua energia maravilhosa e a gente atribui com todo o carinho do mundo e mais o prêmio Melhores de 2023 lindo você é doido para cá milhares de 2023 obrigada obrigado viu obrigada obrigada já de Vitória Brasil é gente no nosso programa quero agradecer a todos que hoje passaram por este palco agradecer a Clarice Santos do estado do Rio de Janeiro que hoje esteve no nosso programa com a caravana do Perfil Show obrigado Clarice obrigado Martins obrigado a todos os cantores que vieram aqui trazer um pouco da sua musicalidade do seu talento que tem olha vários com muito talento grátis a todos que o papo de Deus se abençoe todo mundo dando tchau e até a semana que vem tchau Brasil tchau até a semana que vem tchau 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 tchau